Deus, 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 Santo é teu nome, Senhor, a tua imagem feitos a ti, louvores, entoemos, pois, filhos, vos fizeste o teu poder, imenso, ó Deus, mostrar-nos bem, com grande amor o teu poder, imenso, ó Deus, mostrar-nos bem, com grande amor. Glória ao Senhor, cantemos, em seu amor ouvemos, Glória ao Senhor, cantemos, em seu amor ouvemos, Glória, 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 Glória ao Senhor. Segundo Contralto. E seu amor ouvemos, Glória, Glória ao Senhor. Solo, segunda parte. É certo que provado sou, caminho a prosseguir, porém, eu sei, perto estás. Segundo Contralto. Perto estás. Solo, terceira parte. Tudo que Deus fizer é bom, a noite pura ficará no eterno lar de Deus. Amém. 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 Amém.